Para comemorar os seus 50 anos, o Museu Lazar Segal preparou uma exposição trazendo novidades e curiosidades do acervo de um dos introdutores do modernismo no Brasil. Tudo começou como uma casa, projetada especialmente para a família Segal. Mas além de lá, aqui também foi ateliê para o importante artista radicado no Brasil, Lazar Segal, um ícone do expressionismo e um dos introdutores do modernismo no país. A família transformou a residência em museu em 1967. Hoje o visitante pode conferir curiosidades e novidades do acervo na mostra que celebra os 50 anos do espaço. Talvez o acervo artístico é o mais conhecido, que é o acervo que vem do artista Lazar Segal, que é o patrono da instituição. Mas a gente aqui também tem a biblioteca Geni Clabin Segal. A gente tem o próprio arquivo institucional do museu, que é o que permite inclusive contar essa história dos 50 anos. A gente tem o arquivo Lazar Segal, que são os documentos que foram colecionados pelo Segal e pela Geni ao longo da vida. O arquivo fotográfico também. Então a ideia dessa exposição dos 50 anos é trazer um pouco desses 50 anos do museu, mas mostrando o trabalho do museu com esses acervos. Além da pintura, o visitante pode ver outras obras de Segal como desenhista, gravador e seu amor pela fotografia. Esta pintura inédita é uma das principais atrações que foi doada à coleção do museu em comemoração ao cinquentenário. Nesta outra tela, da década de 40, Segal pintou sobre um assunto atual até hoje, a crise migratória. Esta museóloga explica que a obra Navio de Imigrantes é considerada uma das mais importantes. Logo que eu cheguei no museu e comecei a fazer a documentação, eu contei quantas pessoas tinham no navio e descobri que são 365 pessoas. Então isso foi... Eu não acho que é coincidência. Eu acho que o Segal sabia muito bem que ele estava fazendo isso. Eu acho que o Segal tinha muita consciência da importância dessa obra para todos esses imigrantes, como ele, que vieram para uma terra nova, para uma esperança nova. Uma das curiosidades da exposição está nesta obra de Segal, de 1919. Ela foi restaurada em 1985 e durante esse processo, olha só que interessante, os profissionais descobriram que no verso dessa pintura havia uma outra obra que nunca tinha sido revelada. Agora quem vier à exposição pode conferir pela primeira vez as duas faces dessa tela. Por ser de família judia, Segal chegou a ser enviado a um campo de concentração, experiência que repercutiu em seu trabalho. Mas foi no Brasil que ele passou a usar luz e cores. No acervo fotográfico, o visitante pode conhecer o registro de obras feitas por Segal, mas que não se sabe o paradeiro das telas até hoje. Na exposição, você também pode conhecer uma curiosidade sobre o jardim do museu. O jardim foi construído com árvores e com coisas em volta para tentar, o máximo possível, eliminar a influência do ambiente externo. Então, essa é uma das peculiaridades do Museu Lazar Segal. Tudo que foi construído aqui no museu, ele tem um aspecto conceitual, tem um porquê, tem um significado. Ou seja, a gente, mesmo estando aqui há algum tempo, vai descobrindo coisas novas a cada dia. E a mostra Museu Lazar Segal, 50 anos, fica em exposição até o ano que vem, de quarta à segunda-feira, das 11 da manhã às 7 da noite. Museu fica na Rua Berta, número 111, na Vila Mariana.